Por trás de cada produto fabricado em Mato Grosso, existem milhares de matogrossenses trabalhando com mão de obra qualificada. E aqui no Senai Mato Grosso, tudo já começa aos 14 anos com o curso de aprendizagem industrial, que é inteiramente grátis. O Senai é uma imensa rede de escolas técnicas, laboratórios, faculdades e tecnologia, que são referências no Brasil e no mundo. Ele forma verdadeiros talentos, dando oportunidade para o trabalhador se qualificar e conseguir melhores empregos e melhores salários. Nos últimos cinco anos, mais de 350 mil alunos foram matriculados no Senai Mato Grosso. É assim que Mato Grosso vai pra frente. Agora falta você saber de uma coisa. O Senai é da indústria, mantido pela indústria, dirigido e comandado pela nossa indústria. E esse é o nosso melhor investimento. Investimento em gente. Gente como você.